Os fenóforos já tem sido um grande desafio aqui para a região de Ribeirão Preto desde meados de 2005, até então era uma praga restrita a região de Cracicaba. Nós tivemos uma grande evolução na forma de lidar com os fenóforos, mas também a gente foi perdendo um pouco o medo e dá para perceber que a gente retrocedeu em alguns pontos. O primeiro ponto seria na questão de instalação de um canavial. Muitas vezes nós estamos instalando esse canavial em um local em que você já tem as fases da praga ali instaladas, ou seja, eu não fiz uma boa reforma desse canavial, eu não aproveitei das ferramentas, uma reforma com leguminosa, uma boa reforma com adubo verde, em que eu tenha a certificação de que aquela área não tem nenhuma forma biológica do inseto. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem passado um pouco despercebido quando a gente quer ganhar o tempo e fazer o cana sobre a cana. O segundo ponto é a técnica da meiose ou da cantose, que foi um grande avanço do setor, proporcionou e tem proporcionado grande competitividade. Entretanto, nós começamos muito bem, muda pré-brotada, inclusive capitaneada pelo Dr. Marcos Lander e todo o grupo do Centro Cana e AC. E nós percebemos ao mesmo tempo que a água era o limitante para a instalação da cantose ou da meiose, dada a época de instalação, julho, agosto, setembro, que são meses secos aqui no Centro-Sul. Nesse sentido, a gente passou a testar os toletes e nós percebemos que tolete em cantose e meiose vai bem e nos tira o desafio da água. Nós temos que fazer a irrigação, entretanto, é menos demandada a água do que uma MPB. Nesse momento, a gente começa a perder um pouco o olhar na qualidade desse tolete trazido para essa área de meiose ou cantose. E tem sido recorrente os casos em que nós temos a área com meiose, com cantose e já com os fenóforos ali vindo com essa muda, esse tolete, ou naquela área passa a ser um foco de cana isolado e aí você passa a chamar o inseto para jogar num talhão que você achou que estava despraguejado. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, eu colocaria aqui as técnicas de manejo dos fenóforos. O corte de soqueira tem a sua importância, entretanto, merece a alocação do momento correto. A fase adulta, que é a razão pela qual nós fazemos o corte de soqueira para atrair o adulto, ela tem sido feita ao longo do ano todo. Entretanto, os picos populacionais do adulto, eles estão nos meses chuvosos. É um inseto na fase adulta que vive mais de 200 dias e ele está localizado nos meses chuvosos. Se a gente corta a soqueira nos meses mais secos e que não é o pico populacional do adulto e eu corto justamente para atrair o adulto, qual é a razão de cortarmos a soqueira na época seca? Ah, então como é que a gente faz? Vamos para os cantos da safra, início de safra, final de safra com o corte de soqueira, pegando o fim da população de adulto no início da safra de cana e pegando o início da população de adultos, do fluxo populacional de adultos no final da safra e o meio não conseguindo, vamos para o 70-30 lá no final do ano. Tendo em vista o porte da cana na época das águas, como chegar, que variedade nós estamos falando de rápido crescimento ou não, caso não seja permitida a entrada com o corte de soqueira, nós fazemos então um 70-30, podendo utilizar uma bovéria baciana, podendo utilizar inseticidas, inclusive com efeito choque, tendo em vista que o adulto está ali vulnerável e exposto para o bom controle. Então esse pacote, quando bem feito, traz o sucesso no controle dos fenófilos. Quando você deixa algum ponto desamarrado pelas características da praga, por ser uma praga de solo, por ela permanecer no solo, por ser longeva no seu ciclo, ela traz por si só um grande desafio e se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos perder e muito por esse fenófilos.